Confundível no octógono, vamos para mais um combate Bruno The Rook Ferreira contra o El Mutante Um Paranaense contra um Paraense Diferença de envergadura ali, bem grande hein O atleta agora, que já foi da Seleção Brasileira do Jiu Jitsu Conseguiu levar bem a luta para o chão Trabalhando a chuva de socos ali Dá-lhe meteoro para cima Fechou no pescoço, lateralizou ali Que luta dinâmica, começou muito bem E dá-lhe asteroide para cima da cabeça do El ali O Hulk mostrando porque ele tem esse apelido Tirou o atleta do chão Transitou ali para nocaute Depois foi para um matalhão lateralizado E voltou para trabalhar o ground and pound O El conseguiu sobreviver a esse ataque venenoso do Bruno Que tenta manter ali, consegue um triângulo O El mostrando grande experiência na luta agarrada também Mas é impressionante o nível técnico das lutas Que o Sartori e o Lucas Luticos conseguiram colocar nesse evento hein O atleta está por baixo, consegue fazer a inversão e por cima Isso mostra uma qualidade técnica de ambas as partes Agora o Bruno trabalha duas cotoveladas potentes aqui Na cabeça do Wendel Mutante A qualidade do Brazilian Fight Series Excelentes combates, cara Nível técnico altíssimo E podemos esperar sempre um show, né Aí o Mutante agora Parece que está trancando a posição ali Mas não está favorável para ele não hein Luiz Eu tive a impressão que o atleta do Wendel Mutante ia bater ali Mas ele mostrou para o árbitro que estava tudo ok Que foi apenas um reflexo da mão dele Não foi nada intencional Totovelada muito forte agora Muito forte, cara Por cima ali trabalhando Se tivesse um pouquinho Tem dois minutos ainda para trabalhar O atleta Bruno muito forte agora, né Indo para a posição do Katakatami Conseguindo fazer pressão ali com o ombro no pescoço do atleta Passou, olha Se ele baixar o quadril agora, Saulo Ele desistiu do Katakatami Defendeu muito bem o Mutante ali Resistente, cara Só que essa chuva de asteroide que vem aí É complicada para resistir, hein Exatamente Luiz Olha Boa barrigada, conseguiu Boa reversão Mas não adiantou muito Acabou caindo por baixo ali O Hulk forte por cima Bruno Hulk mostrando com o atleta muito forte fisicamente E consegue manter o atleta Mutante no chão Aumento crítico ali para o Mutante tomando uma Final de combate aqui no Brazilian Fight Singles O árbitro Júnior e a Silva para preservar a integridade física do atleta O El Mutante decidiu por melhor acabar Enquanto ele tomava essa salva de soltos ali Essa importância também do árbitro estar sempre presente no combate Para preservar a integridade física do atleta 3 minutos e 40 desse primeiro round Uma luta extremamente movimentada Com o atleta Bruno Hulk Mostrando superioridade desde o começo Um atleta muito forte Embora houvesse a desvantagem da envergadura Mas na força Ele levou esse combate Grande vitória do atleta Bruno de Hulk Ferreira Mantendo a sua invencibilidade no MMA profissional Isso aí Bem acompanhado do atleta da UFC Bruno Blindado ali Excelente time né cara De evolução tá E time fortíssimo aí Vem trazendo bons atletas ali Representando da WM Esportes O resultado oficial do combate O árbitro Júnior da Silva Interrompeu o combate Aos 3 minutos 40 segundos do primeiro round Declarando o vencedor Por nocaute técnico Bruno Hulk Tá aí